Mais uma da banca FCC. Os verbos que se encontram nos mesmos tempo e modo estão em... Olha só, a Câmara de Fortaleza, contador, nível superior, banca FCC, tá? Vamos então observar aqui. Mas o que experimentava... Cara, vi o vá, já percebi. Desinência a modo temporal da primeira conjugação do pretérito em preferência indicativa. Experimentava. Naquele momento era diferente. Isso aqui é o verbo ser. Ele é um verbo anômalo, ele modifica bem a sua estrutura, né? E a gente vê isso nessa aula de verbos irregulares. Então ele era, era, pretérito imperfeito indicativo também, tá? Então ambos encontram-se no pretérito imperfeito do indicativo. Show de bola. Olha só a letra B. Mas era, pretérito imperfeito do indicativo, como se já tivessem, vamos pegar aqui o tivessem, tá? Tivessem sido é um tempo composto, mas vamos buscar aqui o tivessem, que é o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Então você notou que nós temos o pretérito imperfeito do indicativo e pretérito imperfeito do subjuntivo. Então está fora. Letra C. Um amigo é alguém presente do indicativo com quem estivemos desde sempre. Nós estivemos, pretérito perfeito do verbo estar, tá? Ontem nós estivemos com ele, tá? Então pretérito perfeito. Então aqui nesse caso, tempos diferentes. Repetia para si mesmo. Repetia aquela época. Nós temos então a desinência modo temporal ia, de terceira conjugação, que é do verbo repetir. Então naquela época eu repetia, tu repetias, ele repetia. Pretérito imperfeito do indicativo. Tenho. Tenho é presente do indicativo. Hoje eu tenho tantos amigos. Tu tens, ele tem. Beleza? Então nós temos aqui o verbo no presente do indicativo e aqui é o pretérito imperfeito do indicativo. Letra E. Dei-me conta da coisa rara que é a amizade. Ontem eu me dei conta de alguma coisa. Então dei aí é um pretérito perfeito do indicativo. Ontem eu fiz isso. E é um verbo no presente do indicativo. É a amizade. É algo atual. Por isso a gente nota aí que a alternativa A é a correta. Tranquilinho? Show de bola? Se você gostou, vai lá, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e também não deixe de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço. Valeu!